Bom dia, meninita, mamãe! Vem cá! Vem ganhar coisinha gostosa? Não quer não? Então? Então vem com a mamãe, vem! Vem, vem mamãe! Vem com a mamãe! Vem! Vamos passear? Oh, menininho! Mas que coisinha mais lindinha da mamãe! Muito mais sim, gostosinho da mamãe! Né, meu anjinho? Olha! Que lindinho da mamãe! Vai passear? Olha! 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 Olha!